São inúmeros artistas que fizeram sucesso nos anos 70, 80 e 90. Além de galãs das novelas, muitos cantores arrancaram suspiros do público. O canal mais curioso separou alguns artistas que fizeram o maior sucesso e destacou por onde andam e como estão atualmente. Saiba por onde andam e como estão, os cantores galãs que fizeram o maior sucesso nos anos 70, 80 e 90. Márcio Greik A carreira de Márcio Greik teve início em 1967 quando lançou o seu primeiro disco com canções dos Beatles, incluindo a sua primeira composição Venha Sorrindo. O sucesso nacional chegou na década de 1970, com a canção Impossível Acreditar que Perdi Você, parceria com o seu irmão Cobel. Márcio Greik é o autor de sucessos como o Infinito, o mais importante é o verdadeiro amor, aparências, o travesseiro, reencontro e outros. Lançou um disco em espanhol para toda a América Latina e foi reconhecido também em Portuga. Atualmente trabalha também em parceria com seu filho mais novo, Bruno Miguel, que também prepara um CD com músicas inéditas a ser lançado em breve. Depois de fazer sucesso com a canção Faz Assim incluída na trilha de Malhação da Globo em 2003, e recentemente como a mais executada em programas de rádio em todo o país na voz do grupo Jovem Sorriso Maroto. Atualmente ele está com 76 anos. Caetano Veloso Aos 80 anos, Caetano Veloso é um dos maiores artistas da música brasileira. Em 1965, ele viajou para o Rio de Janeiro para acompanhar a irmã Bethânia no espetáculo musical Show Opinião, no qual ela era convidada. No ano seguinte, o músico começa a ser reconhecido. A canção Boa Palavra composta por ele e interpretada por Maria Odete foi classificada em quinto lugar no Festival Nacional da Música Popular, da extinta TV Excélsior, em São Paulo. A discografia de Caetano Veloso é composta por mais de 50 discos, resultando em uma imensa lista de canções entoadas, compostas pelo artista que é gênio da arte brasileira. Atualmente o cantor segue trabalhando ativamente com o sem número de clássicos da música popular, de trabalhos premiados com o passado e um presente que lhe garantem admiração no Brasil e internacionalmente como uma das principais referências artísticas do país. Tem intensa agenda de shows além de outras atividades. José Augusto A carreira do cantor e compositor começou em 1972, quando ele levou uma fita de suas músicas à então gravadora M. Em 1972 teve sua primeira composição gravada por Calbi Peixoto. No mesmo ano gravou um compacto simples como o teste. Em 1973 gravou o seu primeiro disco oficial com a música de que vale ter tudo na vida com vendagem de um milhão de cópias. Logo em seguida ele lançou a sua carreira internacional com a música Luzes da Ribalta. Consagrado no mercado latino e no cenário nacional, José Augusto abriu a década de 90 com mais um hit, A Música Aguenta Coração, tema da novela Barriga de Aluguel, da Globo. Devido ao sucesso da trama também no exterior, o cantor gravou a canção em espanhol e em italiano. Aos 70 anos, José Augusto está entre os artistas brasileiros que mais têm canções em trilhas de novelas. São ao todo 20 trilhas, sendo 14 apenas em novelas da Globo. Rony Vaughn Atualmente com 79 anos de idade, Rony Vaughn iniciou sua carreira de cantor na época da Jovem Guarda. Embora nunca tenha participado do programa Jovem Guarda apresentado por Roberto Carlos, Erasmo e Vanderlé, tendo tido sucesso com as canções A Praça, de Carlos Imperial e Meu Bem, uma versão em português do próprio Rony Vaughn, para a canção Guel dos Beatles, ponto em 1966, apresentou, na Record TV, o programa O Pequeno Mundo de Rony Vaughn, no qual interpretava um personagem baseado no livro O Pequeno Príncipe. A partir daí ficou conhecido como Príncipe, apelido criado pela apresentadora Hebe Camargo. Em fevereiro de 2020, foi contratado pelo grupo Bandeirantes para apresentar a série Além do Vinho, a ser exibida pelo canal Pago Sabor Arte. No dia 19 de agosto, ele foi contratado pela Rede TV, onde comanda desde 3 de outubro, o Manhã do Rony. Roberto Carlos, um dos cantores mais aclamados do país. O rei, Roberto Carlos, iniciou sua carreira em Cachoeiro no início dos anos 1950, cantando na Rádio Cachoeiro do Itapemirim. Em 1955 fez uma de suas primeiras excursões como artista contratado da rádio ao se apresentar com o elenco de Cachoeiro na Rádio Industrial de Juiz. De fora, naquele tempo era apresentado como cantor de boleros. Durante a década de 1990, o sucesso de Roberto Carlos prosseguiu tanto em nível nacional quanto internacional. Em 1992, gravou seu nome na calçada da fama em Miami nos Estados Unidos, para artistas latinos, em 1998. Em decorrência da doença de sua esposa Maria Rita, Roberto Carlos teve de conciliar a gravação do disco anual e o apoio à esposa internada na capital paulista. Depois de um período de reclusão após a morte da esposa, o cantor retomou sua carreira com a turnê Amor Sem Limite, inaugurada em Recife em novembro de 2000. Atualmente aos 83 anos, o rei retornou em 2022 com suas habituais turnês pelo Brasil e exterior após um período de dois anos em hiato. decorrente das medidas sanitárias da pandemia da Covid-19. Chico Buarque A primeira composição do Chico Buarque foi aos 15 anos de idade, chamada Canção dos Olhos em 1959. A primeira gravação foi também uma marchinha, Marcha para um Dia de Sol, gravada por Maricene Costa em 1964. No festival de 1967, faria sucesso com Roda Viva, interpretada por ele e pelo grupo MPB, quatro amigos e intérpretes de muitas de suas canções. Em 1968, voltou a vencer outro festival, o terceiro festival internacional da Canção da Globo. Como compositor, em parceria com Tom Jobim, com a Canção Sabiá. Mas desta vez, a vitória foi contestada pelo público, que preferiu a canção que ficou em segundo lugar. Para não dizer que não falei de Flores, de Geraldo Vandré. Além de compositor e cantor, Chico Buarque também é escritor com uma série de livros lançados e traduzidos. Em 2019, ele recebeu o prêmio Camões 31ª edição, pelas obras publicadas. Atualmente aos 78 anos, Chico Buarque foi casado com a atriz Marieta Severo, que conheceu em 1966, com quem teve três filhas, Silvia, Helena e Luísa. O casal se separou durante a década de 90. Além desses cantores, existem vários outros que fizeram sucesso nas décadas de 70, 80 e 90. Se você quer que façamos um segundo vídeo, deixe aí nos comentários. Bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por assistirem até aqui. Se curtiu, deixe um like, ative o sininho e deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima.